Mas no círculo você faz isso aqui, você movimenta no mapa, você constrói qualquer coisa nas cidades, é a mesma coisa Tá, vamos fazer as coisas que eu fiz aqui Pra encerrar o turno de novo, né Make way Make way Aqui a gente coloca esse daqui Pergaminho do terror sombrio Leitura da inscrição obscura, cravada no pergaminho, invoca o horror obscuro de Arnizal Ah, essa magia é boa Você tá usando algum item nesse aqui já? Pode pegar esse aqui Não, não é esse aqui Esse Aí esse cara vem em marcha pra cá Botanquei pra cá Aí eu tinha melhorado isso aqui Aí eu tinha melhorado é o Calabade Aí eu tinha construído o negócio de Ushabit Acho que foi E aqui, tava desse jeito mesmo Agora não travou a música, então de boa Pô, como eu explico que o exército com o Piranha da Rainha da Floresta 79 passarinhos arqueiros não perde pra 40 piqueira É Pô, eu jurava que era Deus jogando Plague Wink É, então, mas é Nurgle É isso que eu tô falando Como vai lançar o Warhammer 3 esse ano O Nurgle, o Deus do causa pestilência E doenças aí Tá fazendo uns testes pro jogo, velho Só que ele testa na vida real antes de lançar pro jogo Pra ele não lançar o jogo com falha, né, velho Então é melhor testar na vida real Ver se tá funcionando as doenças Do que jogar no Warhammer 3 com o erro Ah é, faltou o crescimento, né Que eu tinha construído No Pirâmide Negra É de boa A gente manda agora Esse aqui é paz, né Imaginei O Belegar tá indo durar a cima dele ali, velho Isso, velho Terra é o servidor de testes O que importa é o Warhammer 3 Ah, vocês não estão em guerra Eu achei que estavam Tá, não era Cambry Aqui embaixo Crescimento Pararam, 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 pararam Pra que matar meus gays de necara, jogo Opa, aqui, pode deixar Esse daqui Eu já tenho um desse no outro lugar Ele não é acumulativo Então, deixa esse daqui Pode ver que o toque você perdeu aqui Sucesso Aqui, dá pra pegar Dois piqueiros Se bem que eu perdi a cavalaria Foi uma carruagem E aqui agora Que a Bretonha tá Mansinha comportada A gente vai atacar lá Cheque Eles não tem aliados Só um momento, amigo Por favor Eu vi aí que você tem outro exército aqui embaixo Outro full stack, né Não tem problema Pode trazer ele aí Ah, máquina Simplesmente não vai matar Todos os meus morcegos Se eu deixar você contocular Quanta areia Parece até que eu tô no deserto Vou te ficar mais pra trás Que a gente tem porta-almas Não tem problema Venha, Bretonha Venha, Bretonha Cadê a cavalaria? Cadê a cavalaria? O lado direito Espera a gente chegar mais perto aí Espera a gente chegar mais perto aí Vamo lá Vamo lá Vamo incomodar essa cavalaria aqui Que os cachorros vão se matar já Vixe, vixe, vixe Totalmente cercado Totalmente cercado Totalmente cercado Cavaleiro verde veio aqui ajudar Olha que maldito Volta aí, general Imagina o cavaleiro verde Só pra fazer uma investida bonita aqui Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Você pode segurar o cavaleiro verde Vem pra cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Três grupos Vem aqui Unidade inteira limpa Debuff aqui Vai atrás dele Legal que o exército todo tem regeneração Sem ser frágil a fogo Que exército todo tem regeneração Entendi Cavadeiro verde lá atrás A habilidade que cura igual de vida por segundo Mas não é para todos os exércitos que ele tem Não, é só para os exércitos que o herói está E é só quando ele está na forma de fantasma dele Desista Bretonha Desista Bretonha Vai frio É, até que foi convincente falar isso para eles Cai é cavaleiro verde Cai é imediatamente Cai de cavalinha 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 Acelera para motivar ele e joga um parâmetro espiritual, tem que ter nao de vida que não caia. Não é muito difícil fazer essa facção horrível da Bretonha Corrêa, que isso, que isso, que isso, tão legais. Tá, vamos aqui então ocupar essa região. Espada Bárbara, essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de estragar ela de um cadáver, aqueles que impunham o berro com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. Ok, pode esperar aí, coloca a patrulha em marcha para você ganhar mais um movimento de campanha. Laché aqui não tem nada, essa história é level 1. Rei Teível, vamos colocar para você agora. Ahn... Centurião pode colocar velocidade, você pode colocar reposição. A bagulha comer só uma vez no almoço e às 5 da tarde, que isso. Quem morre depois. Eu como uma refeição certinha e meu metabolismo já é uma merda, imagina só no começo. Imagina a Bárbara, a Bárbara da classe Bárbara com a espada Bárbara. Seria incrivelmente incrível Bárbara. Pode colocar conhecimento arcano para a gente ganhar resistência magia e tirar 5 de magia da reserva dos inimigos. Alguns conhecimentos são tão perigosos que são revelados apenas para aqueles dignos de sua responsabilidade. E aí acho que é isso, um monte de Nagar está recrutando ali, dois turnos para terminar. Passemos. Tem queijo temperado aqui em casa, já fazemos um lanche, queijo temperado. Como que você tempera o queijo? Só por curiosidade. Conselho dos meus inimigos? Caralho! Aí é um queijo realmente com gosto de vingança. Nunca comeu queijo temperado? Eu acho que não. Depende do que tiver no tempero, por isso que estou perguntando. Espero que Bárbara não tenha nada de recrutamento. Pimenta, cheiro verde, acho que nunca comi não. Queijo tem uma relação de amor e ódio porque eu tenho uma leve intolerância à lactose. Então quando eu come eu sempre me passo mal. Então quando eu come eu sempre me passo mal. E aí zoom. Bom, sem tempo para a cerimônia, já vamos vir na citação desses caras aqui. Antes que eles tenham tempo de ir para outro lugar. Sim, mestre! Sim, mestre! Sim, mestre! O queijo de Jaffa! O queijo de Jaffa! O queijo de Jaffa! A gente vai ter que chegar mais perto quando a gente acertar aqueles espectros malditos ali. Você passe pra cá. Mesma coisa. Os mortos não se restam. Ela com um tiro quase metade da vida. Acho muito estiloso esse portal. Ele só fica de boa ali embaixo dançando. Tome ele, projétil mágico arrebenta vocês. Deixa eu só mandar todo mundo junto aqui pra ficar bonito. Porque charge dessincronizada é a coisa mais feia do mundo. Vamos lá, meus caros Spooks Care Skeletons. Mais uma batalha triunfante para o nosso hierofante, espero. Você está jogando o parasita em mim? Como ousas? Receba a magia dos alvos da Mamute, troca. Vocês são os deuses! Eu vou arrebentar vocês. A malaria deles já derreteu? Não, já derreteu né. Então pode atirar aqui, pode atirar aqui Eita, 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 isso aqui derreteu, nossa, isso derreteu muito Estão sendo pegos por o Shabitsin, de socorro Ação O arrepiado toma a arma Eles estão Porta-almas você pode tirar ali Porque eles querem ter se isolado do outro lado . . . . . . . . . Eu acho que não tem mais riscos de ter mais ainda Beto, Carreiro, Pum, 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 não é o Bob, mas chicotão, show Agora, agora, parece que é a minha vez agora Mas vocês vão desistir antes Lassar uma carninha no meio da sala ia pedir pra ser expulso Dá pra pegar esses tesouros não, já que estão aqui? Ó, deu Ué, deu ou não deu? Não apareceu nada Agora apareceu Fera das profundezas, a carcaça de uma fera marinha está flutuando em algum remanso próximo Para o espanto de todos, uma força explosiva despedaçou a criatura misteriosa Explora as vísceras do animal morto Se a descoberta desusitada pode render frutos, quem sabe quantos tesouros devorados resíduos na barriga do monstro Porém, o navio desconhecido foi visto nas proximidades e são catadores rivais Quem quer que seja, você não é o tipo de que compartilha espólios Eu vou esperar porque a cabeça já é uma batalha Respirou os catadores rivais saírem antes de enviar sua tempulação para vasculhar os restos mortais da fera marinha Os oponentes levaram a maior parte do espólio, mas deixaram para trás uns pequenos sacos com ouro Não era muito, mas compensava o esforço Esses piratas são gananciados de oportunistas, mas são muito cuidadosos Como é que está a força do Arkham? Bem fraca, né? Eu vou aproveitar que ele está machucado Vou descendo para cá Pode colocar a velocidade para você também aqui Faz uma emboscada para a gente tentar pegar esses bretonianos Provavelmente eu estou montando outro exército aqui, tem um exército de 12 ali Pelo menos Co-Quembre O que pode ser para você, Kembre? O Shabitz, pode ser para liberar mais espaço Shabitz é uma Stuart maravilhosa de ter E vamos fazer crescimento para as coisas mais rápidas É melhor mais justo Vou falar pra vocês A única e última vez Que eu fui num bloquinho de carnaval Que foi a primeira que eu fui, já desisti na primeira Porque eu vi ali que a humanidade foi um erro Quando eu fui no primeiro E aí eu falei, nunca mais piso num lugar como esse na minha vida Aí, meu Quando a gente tava voltando do lugar, os caras dentro do trem Ih, rapaz Os caras dentro do trem Assando uma carne, uma churrasqueira Obviamente foram expulsos, né Dead gênio da porra Bora lá bater no outro hieroflante agora Passa vocês pra cá Eles tem carruagem, que vai ser um pouquinho chato pra mim Por esse fato Acho que eu vou deixar até os pequenos na lateral, na verdade Porque não tem como se flanquear, gente Sem ter um antigrande próximo Posso ter utilizado esse estátua aqui Como cobertura pra um flanque também Aí Aí fica aqui o portal, mas vocês aqui Arqueiros um pouquinho atrás Eles são meio burros, então eles vão vir pra cima Porque eles estão atacando A gente pode até avançar um pouquinho aqui Tem um breve high ground que a gente pode pegar Isso aqui já deve dar o bônus de high ground pra gente Isso aqui já deve dar o bônus de high ground É legal se o monster gásse aqui que você tá ganhando bônus pelo high ground Pra você saber Ah, agora aqui realmente eu tô pegando bônus de high ground E tipo, tem a elevação aqui Agora se vai contar é outra história Já machucou bastante esse lado aí Vamos machucar o outro Tô tirando na carruagem que não vai dar dano nenhum Porta-almas na carruagem Aí se diverte aí com o porta-almas Que eu tô comendo Só manda bala O bioma francês é foda? É só ver o japonês Bele tiro Já atingi a primeira marca Tanta perda Passa a frente Arqueiros, embora eu queria muito focar vocês nas unidades deles Eu vou focar vocês nas carruagens Então, se prepara pra receber Locomotion All right Será que você quer acertar essa aqui? Olha o predict, olha o predict, olha o predict Obo combo Ué, foi quase Que pega certinha Quase Atingiu a segunda marca, hein Pode acertar os arqueiros É, a carruagem deles Tá se escondendo aqui Já pode jogar um debuff Toda essa galera que tá vindo aqui brigar Tá se escondendo aqui Tá se escondendo o report Por que, véi? Só porque eu dei o predict ali errado? Que isso, bicho Oxi Opa, esse carro já foi, então vem aqui Onde está esse fracassado? Onde está esse fracassado? Vamos, em frente, minha lâmina Onde está esse fracassado? Ele não vai querer vir pra sempre porque ele tem munição, velho Vai ficar só assistindo Onde está esse fracassado? Eu te amo A galera fica discutindo na internet Falando que o episódio 1, 2, 3 é ruim Não sei o que Pô, é mal divertido, velho Você se diverte com as frases Toda frase do filme é um meme É uma delícia, velho É uma experiência de vida Assistir o episódio 1, 2, 3 É, história É uma situação que está tensa dramática Eu ativo nos Uxobits Eu pretendi usar o exército pra terminar de matar a Isla Mas, deu pra matar outro Full Stake Mas não vai dar pra pegar a cidade Porque a gente está bem machucado O Senhor inimigo foi base Um abraço pra ele O resto deve seguir o exército Logo logo Derreteu, derreteu, derreteu Show de bola Quando saiu Warhammer 3 Ainda não tem data nenhuma Só falou que é 2021 Prato caindo Rapaz, meu prato está na mesa Como é que ele vai cair? Você vê esse script aí na Twitch Da galera derrubando o prato Quando está comendo, fazendo live É porque o cara Derruba propositalmente Ele arruma o setup aqui Provavelmente, né? Põe uma toalha embaixo Olha o meu prato Olha o meu prato Mas caramba, velho Está sendo um dia difícil Para o nosso hierofante Aqui, velho Vamos lá de novo Três batalhas, velho Cacete Não, eu vou esperar no mesmo lugar Como se a gente tivesse feito Naquela batalha ainda Tem carruagem, mesma coisa Segue o jogo Mas aqui do lado Eu já posso até virar aqui Porque é onde a carruagem Vai querer atacar Como não enfrentou O inimigo digno Exatamente Para de atirar na carruagem Ah, tá Você vai atirar na carruagem Mas você vai atirar outro negócio Tá maluco, pô Atira ali, tem dois juntos Olha, prepara Arqueiros Tá vendo aqui A carruagem deles Duas carruagens de novo E assim como O Delta Veio Vai ser dois arqueiros Para cada Volta aqui A feijinha e o portal Mas Eu preciso de você Fique protegido Para continuar atirando Nos caras No arqueiros Vai continuar atirando Atropelando osso com osso E atira ali Ae, boa isso aí Flechas a rodo Na carruagem deles Vai dar investida aí Mas não tem problema Vai tomar mal dano Se chegar Ae, venha, venha, venha Venha, fracassado Por que? Ae, venha, venha Ae, venha Ae, venha, venha Vem aqui, plau Tira a liderança Vai derreter em dois segundos Liderança, bater zero Com o morto-vivo Começa a derrete Pronto, tá definhando Agora, vira as flechas Nos cara aqui atrás Esquece esses outros aí Por enquanto Vamos focar Nessa galera aqui Agora eu acredito que vai dar certo, hein Atenção Ó 4, 3, 2, 1 Foi, certinho Ficou uma magia meio lenta, mas foi certinho Não vou nem mandar um necroteto brigado pro general deles ali que ele não vai aguentar não Tá vendo uma infantaria lá por trás Tranquilo, tranquilo Toca sempre por causa dos parados espirituals aqui no rei da tumba dele Porque o rei da tumba é forte a caramba Lá vem o Shabit Mesma coisa, vamos tirar a liderança dele, pra ele ele ter rápido Falece nas costas Se tiver mais exército depois desse aqui eu vou ficar surpreso, velho Porque ele não é possível Todo mundo à mente devido aos debuffs Pode conquistar aqui Tá, ali já foi praticamente portar almas e pra cá Fechar outra coisa pra você fazer O arqueiro do nada foi pressionando os caras aqui, eu tava procurando esse arqueiro mesmo Ataque! Não! Chega Arcahn, você já perdeu rapaz Asatque! Não! Chega Arcahn, você já perdeu rapaz Ataque! Não! Afinal de todos os caras, me dizem que é que é que é o bedrock Você não é tão bom assim Arca, é um fracassado. Essa foi a terceira batalha consecutiva contra um full stack do Arca, se vier outro, aí... Ok, vamos, opa, calma, deixa eu respirar, reposição de novo, perdi duas novidades, aí finalmente passou o turno dele, caramba, não é possível. Ah, é verdade, Cthulhu, Cthulhu, realmente você podia participar da briga lá, ver do filme, ia ser da hora. Isso se o Godzilla já não for um enviado de Cthulhu, né? Caraca, doidão lá. Acho que você perdeu, velho. É. Se matou, foda-se. Opa! Acho que alguém caiu na bait, hein? Abandonar esfinge. Ah, reforçou a tropa, reforçou a trabalhadores. Ué, esse evento não tá traduzido? Olha só, e é do jogo base, hein? Perde de crescimento, reposição nem fudendo. O chabit com cabeça canina, o coração daquele que serve o deus da terra e da força é deveras valente. Estandarte da navalha, os regimentos ou ordens que portam o estandarte da navalha, rasgarão a armadura do inimigo e penetrarão a carne dos adversários com muito mais facilidade. Ok. Agora a gente pega esse aqui, que é o último que falta da província. Tá recrutando o que, meu querido? Nada que preste. Eu tirei tudo de você. O Reino dos Foros. Provincia garantida. Blackclaw, que é a toa da pedra mina, pode tirar esse aqui. Vamos colocar... Esse aqui, pra dar agora defesa corpo a corpo também, além de armadura, pra desfantariz. Deixar a galera bem tanque. Esse aqui, Morte do Além. Larynxed abre um portal através dos seus espíritos vingativos na forma... Na forma de uma caveira etérea. Ela vem rasgando o mundo dos vivos, causando uma destruição desenfreada. Ok, deve ser aquela magia do Dr. Harker que aparece uma caveira azul lá. Só que aí vai dar dano. Aquela lá só dá penalidade de velocidade, né? Interessante. Tem que achar uma batalha digna pra eu lutar com aquele cara ali, porque... Até agora eu não tô precisando usar ele pra nada. Você consegue cuidar de tudo aí, né, Rei Teveu? Sozinho agora? Acho que não precisa mais da gente aí, não. Eu vou voltar com o Monge Nagashi. E acho que eu vou vir libertar o cara aqui em Morgheim. Isso se os Femers não pegaram a cidade, né? Pode ter acontecido também. Será que eles pegaram a cidade? Queria liberar o Império Strigoi aqui, velho. Não, não é nem aquela caveira flamejante. É aquela do... Da escola das profundezas mesmo, que fica saindo uma caveira azul do chão dando risada lá o caramba. Põe-se que mais reposição. Encantação da preservação. Quando intocada, se ritual, segura a decadência dos reis da tumba e prende suas almas nos seus remanescentes mortais mais uma vez. Vai ajudar bastante isso aí, velho. Tem dois pontos. Pode colocar aspecto do cavaleiro terrível, quer dizer, do cavaleiro terrível. Você pode colocar... Armadura. Ah, será que tem gente aqui ainda, né, psiu, velho? Tá, tá muito fraco, velho. Aí, será que eu não vou conseguir atacar, porque tem um cara aqui. Aí é o máximo de play, né, velho? Aí é o máximo de play, né, velho? Aí é o máximo de play, né, velho? É sério, mano? Puta sabedoria desbalanceada, bicho, assaiá. Eu não vou brilhar minha alma. Perder, ataca e destruir. Para guerra, para Nehekara. Quero ter um Lich Generor de level alto antes de ter esse modelo do padegãozinho aí. Muito mais legal ter o Lich. Deserto da Bretonha, full camponês, fedido. Essas facções aqui do deserto, é difícil eu vou ficar forte, velho. Força mesmo, só nas facções lá de cima. Você aqui, aqui, aqui. Eu vou tentar com a cavalaria, você vai tentar com a cavalaria, você vem pra cá. E aqui, morcego, só ficar ali atrás também esperando. Quando na hora chegar, vocês vão trabalhar. É, morcego, sim. Há, não? Tá bom, já estou planejando. É, estou planejando. Não, já estou planejando. Não, já estou planejando. Não, já estou planejando. Não, já estou planejando. Pessoas... Corte-os todos! A gente vai aqui agora cortando todo mundo, guarda terrível Só matando esses exércitos pra mim já estou ferido, ai vocês podem voltar e descansar Acho que o melhor dele quer mais Vamos lá dar porrada nele então Vou pegar outro alvo Morcegos também Podem ajudar a fazer esse cara corrida a briga com o nosso general ali Morre com sua guerra Morre com você Morre com você Estou perto, cara! O cachorro já vai de base, mas tudo bem, vocês estão indo para morrer mesmo, tudo dispensável, tirando essas 3 pantarias. Se você está vendo cheio de marra por dentro da gente, vem cá! Pegue esse Mugen salvador! Eu vou mover! Coloca! Vamos lá! Vamos lá! Eu vou mover! Eu vou mover! Vamos voltar! D'liz! Olha o universo da nativa! Vou pegar essa reposiçãozinha show aqui Olha o tanto de totem! Victory yes! Hahaha Vou fazer o seguinte aqui Plow plow Preciso de recrutar essa galera antes Será que essa no próximo turno ali? Não Então vem em marcha Ele não vai te atacar no próximo turno O outro aqui não alcança provavelmente Põe esse daqui pra aumentar um monte de campanha Então vem em marcha Alhaic Tem marcar Alhaic pra gente? Tem... Palaz do Sultão Vai pro level 3 Vem quanto que eu vou precisar aqui? 8000? Cancela Está cancelado Ahn... eu poderia gastar pra ganhar um porta-almas No entanto, né? Nesses airs daqui Porta-almas sempre é bom ter molhar É uma coisa que não dá para não pegar. Se tudo é certo, a gente pega dois vassalos no próximo turno. Que eu me lembro e ainda estou com o mod de liberar como vassalo. Então deve estar funcionando aqui. Se aparecer a facção. Nossa, filho da branca, eu nunca consigo imaginar. A diamante branca nunca vai se relacionar com o terrestre, velho. Oh da hora esse bicho. Esse cara não aprende, parece. Acontece, meus legionários! Acontece! Ok, mais uma batalhinha que aconteceu com a facção aqui. Basicamente, vou deixar o portalmos atirando e mandar as três legionários terríveis para limpar todo mundo. Boa noite, meu nobre. Bora assistir um pouco para pegar umas dicas. Ovelho, ovelho, ovelho velho. do arco 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 do arco. Tá, mirem qualquer coisa aí. A gente não tem arqueira para pegar as carruagens, infelizmente, mas eu tenho lanceiro para matar as duas. Receba Fiquei com essa bela pirâmide de fundo Acho que é aqui que ele tava atirando POV, você é um esqueleto Você é um esqueleto que declarou guerra no Zang sem nenhum motivo Vocês podem derrubar em uma cavoagem, eu acho Vou chegar ali perto pra dar um bombardeio neles Fogo no buraco Só sei se afastar bem deles aí que eu vou pegar essa carruagem aqui mesmo Agora vocês fodeu Estou preso a acabar com a carreira dessa carruagem Já vamos pra cima lá E levanta a boca Levanta a boca Já tem fantasia chegando pra pegar essa carruagem Enquanto que a tigre vocês não vão ter chance né Acho que é muito difícil Não consegui fugir ainda de alguma forma Nossa, você guarda a tira ali ó Ele tem dois grupos contra um nosso Vá! 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 Faz os Chabitz, vamos ajudar aqui Ohhh, afoga a amiga, meu Ou! Tá maluco? Tá maluco, maluco? Opa, tudo bom? Vocês não tinham morrido? Agora sim Tome, ele cura Esse foi bonito Boa aí, porta armas Isso aí Compensou o último tiro que você acertou Opa Aqui foi todo mundo Mas tem esse lado aqui ainda Vai pegar os Ushabits ali Que ainda estão insistindo Só falta você, carruagem Adios E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti